Música 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 Amém. Amém. Hvala organizatora, glavni lider, glavni šef, haleluja, haleluja. Mi prihajamo v tvoj obelj ta večer, haleluja. Hvala ti, Hvala ti za tvoj presok, spet večer, haleluja. Hvala, da lahko ne bi štoka človk ne more, haleluja. Pust mu danes, da se uvija okol tvorne srce, naj na tukri. Tvoje srce je Božja presokost v te večeri, haleluja. Mi nismo prišli k hemu človeku danes. Nas noben človk ne more spremeniti. Hvala, da se vam govorim bilših konvorec. Tukaj se premenil svet je Bož. Tukaj se mu Jezus razvodil, haleluja. Hvala, da se ga povabim s Božem. Ne, ne vsem koliko misliš, da ga poznaš? Hvala ga spet. Ne, se sveti luk uvija v to tvojga srca, haleluja. Hvala ga sveti luk dobrodošljstv. Mi ravimo tebe več, kjer okolno druh človeka. Več, k vsako strategijo tega sveta. Tvoj putit je nikoli več ni svojnak. Petr pa Janas je videl, da sta se družila z Jezusom. Hvala ga, ne se na nas sveti. Da se družimo s nabo Jezus. Ne, ljudje je videl Jezusa v nas. Hvala ti, Oč, kar biš. Hvala, da si izdlil svoj ljubezen v naša srca, po svetem luk. Hvala ga, da si do nas to uvija v pol naših src, kar je videl. Še kre, da je videl. Hvala ga, da si izdlil sveti. Mal ti malo za vano, kar je videl. Hvala ga. In zdaj, Oče, molimo za svoj narod. Molimo za Slovenijo, kar je luk. Molimo za ljudi o tem narodu, Oče. Kar tavajo. Kar so zgubljeni brez tebe, Oče. Kar ne vejo, kako so vbrni. Kar ljudje, kar jih vodijo, pravajo pa štete v trgovinah in ne vem kaj. Oče, molim, to je tako. Kar tvoje ljudstvo ustane z joživkov in masinene. Da spreminja vladarje tega sveta. Da svet, kar urč, obseh s tebi in družbe. Oče, molim, da ti imaš novnost v tem večeru. Ljudi v tej zgradi, kar bojo luč v družbi, v bolj vsebe. Haliluja. Oče, molim, da ti naši ljudi s joživkem masinene, kar bojo luč v družbi. Haliluja. S Božim ljudom, s Božom odrostom, s reskom promisnim stilom življenja. Haliluja. Oče, ne se vidi razločiti. Med tem, ki služiš Bogu, pa med tem, ki mu ne služiš. Haliluja. Oče, ne se vidi tvoja razlika v nas, kar kličemo tvoj ime. Oče, molim, da nisi s svojom. Ena teorija je en ime na naših ustih, ampak kraljnost v našem vsak danu. Haliluja. Hvala, Jezus, da ni brez iskodnih situacij. Hvala, da ni slepi hud za tvoje ljudi. Hvala, da ni si na okroga okol nas, dokaj lahko gremo in nač več. Hvala, dones, oče, naj se razbija vsak dan rok okol našega uma, haliluja. Hvala, vsako omejito, vsaka barjera. Oče, dones nadvignem, čez vsako utrajo, čez vsako omejito načega razmišljanja, da povedamo dobi v tvojnem, dobi se razvedeli, skrite se, skrite namene, na Božem srcu, za naš življenje, za našo osvobo, kar je Bog. Individualno in kolektivo, kar je tvoj. Bog, kar je dobro, Bog je dobro in cel. A ne to dobro. Jaz sem prej lekšče dobil to, da so me če izmedali poveč in sve, dokaj bi verjel, in potem sem šel prekona, in sem da bo fur nekako razunetel, Bog je dobro. Amen. A ve, kako da smo mi pripravili še paš paro, dve leti tu. Bog je dobro. Reč vajno sosebi, Bog je dobro. Bog je res dobro. In če si mi, če misliš, da veš, kolk je dobro, veš še bolj dobrejše od tega. Bog, hvala te Jezus. Bog, hvala te Jezus. Hvala te Oči. Jezus, mi te ljubi. Hvala te vse, kar se nas zgodilo smeračno, dobro, za kolka te ljubi, da smo pohodno, ne? Amen. Kar, kor si te zgodili, da bo Bog na dobro brni. Zato ga ga ljubi. Amen. In pomorim v veljega tega, kar se mu nikoli znam, da ni zgodil, tako da imamo vsi ful materijale, ki ga pohodno brni na dobro. Amen. In ga bo brni. Vemo ga ljubiti. Amen. Amen. Vemo ljubiti toga in ljudi. Ve, ne? Vemo, vemo obrovati skarju. Vemo, ves mojga brata sredstva. Vemo, tu ga vči prav? Ve, ne? Beve, ne? Ne? Rečičičič. Kakela Karela Karela. Rčičičič. Vemo pohodni. Pohodni Stavrny. Amém. Amém. Že enda, vse bom ga dostar danes, ko ga ga ne bom naprej kliče, pastorja Stiva, da može jim vse en aplavo za parvo. Jaz sem se naučil, da Stiva ne kliče naprej tega kliče. Zato, ker on v bistvu ful uživa sedelj. Nesavetno sem mislil, da sam sedela film, da se ga bolj ful simu, da te naprej pošče. V bistvu on sem pa fajn. Pala je vse, semate fancije. Ni dober ime, ne zbogu. Tretjih dan konference, tretjih dan Jezus sta umrat. Tretjih dan se vse živo spodil, živimo tretjih del. Tako še to pomeni preločko in kateri zbiš. Pa ker smo mu se doneseli tretjih dan zadnjih. Da vse, kar je umrat, ustavljajo v drogu. In da ti živi svo bodo. Amen. Tudo bem, todos os seus gregos, a seromança não se resta em baixo. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Ok, vamos lá? Vamos lá? Sim. Bem, é ótimo ver vocês todos. ... ... ... ... O que é que eu vou fazer? Oh, tá ali, ó, tá ali, é bom. Olha, eu não vou fazer nada, não vou fazer nada. Vou fazer o som. Eu não tenho um gulho, um microfone, que eu não tenho que fazer. Se você pode, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer ação. É bom estar aqui, em Slovenia. Eu gostaria de estar aqui no final das três dias. Eu gostaria de estar aqui no Brasil. Eu gostaria de estar aqui no Brasil. Eu gostaria de estar bem inteligentes. Eu acho que nós temos um sentido de humor. Nós temos um sentido de humor. Nós temos um sentido de humor. Eu gostaria de estar aqui no Brasil. Eu gostaria de estar aqui no Brasil. Jutro ir em Anglijo. Em Manchester, onde vivemos agora. Mas, eu gostaria de estar aqui no Brasil. É muito louco. Você não se conhece. Hoje nós conhecemos um conhecimento. Eu gostaria de estar aqui no Brasil. Nós vamos nos convocar. Nós vamos nos convocar de estar aqui no Brasil. Nós vamos nos convocar. Nós vamos nos convocar. o da sua fana o duxa anyway so that's good years for us tu é dobra na divisa tu é dobra na divisa e eu tenho um pequeno um pequeno um pequeno eu tenho minhas clíperes no último ano eu tenho minhas clíperes se eu tiver minhas clíperes eu tenho minhas clíperes se eu tenho minhas clíperes meu filho meu filho vai ter minhas clíperes se eu tenho minhas clíperes se eu tenho minhas clíperes ok super o que vamos fazer agora vamos para as minhas clíperes vamos para as minhas clíperes do novo mestre denis e milena do novo mestre do novo mestre do novo mestre večina itak veste dosta ampak predočenišnji smo biti tam ob njihovi cerkvi smo gredi na imam in sem res velik clíperes v miru ampak ste minhas clíperes imam do 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 a real called by God to lead the church we are gonna pray for you to be ordained within one of our churches of our INC and our movement of churches is in many many countries of the world across many many countries of south america all over australia and south pacific all the way from asia across from thailand pakistan pakistan bangladesh from south africa to nigeria all over the middle east that now 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 another new and i pray first we 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 the the to do the work that god has called you to do you know it's a really serious thing to be called by god some people say oh and you're let it just stop now Mas você não sabe, que isso é o que você está chamando de fazer. Você está chamando de ser um pastor, para dirigir essa igreja em Nova Mestre e em tornoio. Onde que alguém deve ser fechado. Se você tem uma paixão para a luta. A paixão para a luta. A paixão para a igreja. A paixão para ir a luta para a luta. Você tem como sempre a luta. A bondade que você serve. Quem você serve em público é o same God que você sinta com a Igreja. Que você serve em Deus. Se você serve bem, o que você serve bem, pois nós vamos ser muito feliz. Porque nós estamos felizes, se você serve aqui. Nós estamos felizes de se juntar em Covenants. Eu falo esta noite, onde foi esta noite? Sancho? Dona-se, não é? Sim. Dona-se, por exemplo. Eu falo esta noite sobre Covenants. Então, nós entramos em Covenants. Nós estamos felizes de se juntar juntos. Que a Escurpa é a Escurpa, que se dotar como tega na água. E nós acreditamos que os melhores colores estão em Covenants. Nós estamos felizes de se juntar em Covenants. Nós estamos felizes de partida sobre Covenants por milhares de anos. Como? Como? Cinco-hsas. Cinco-hsas anos. 1,500 anos. Não, mas o Berga do chefe, no, de 50 centímetros. 1,500 anos. 1,500 anos. 1,500 anos. Foi escritido em uma montagem, e ninguém pode encontrar. Mas agora todo mundo sabe onde está. E então... 1,500 anos. 1,500 anos. 1,500 anos. 2,500 anos. 2,500 anos. 3,500 anos. Faz tanto, 4,500 anos. Pessoa em maior verdadeiro. Aconte ocultamos também diáriope. Éshoavemos nossauchação II Churches. Peadosmem. Esse éI que iria para casa doки, nunca vai escrava, Ninguém tem a círculo que se preen a evangelia. Não tem a círculo que preen a evangelia. Ninguém tem a círculo que preen a evangelia. Com o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Porém não se devem perguntar o próximo. Eu disse, qual é a cidade? Ele disse, 2000 anos. Ele disse, 2000 anos. Então, por 2000 anos, todas as generações, todas as generações, que sobram todo o lugar, nunca se conheci Cristo. Não tem a círculo, não tem a círculo. A grande maioria, mas a maioria, não tem a círculo. A generação, e a generação, e a generação. E isso foi o caso por 1500 anos. É o exemplo de 1500 anos. É o tempo de encontrarmos a palavra de Deus. A grande maioria, é o tempo de nós. É o tempo. É a loja de Deus. É o tempo, que podemos ir ao vivo dobro. Círculo, é o tempo de Deus. Círculo, é o tempo de Deus. Não é propósito para a slovenha. Não podemos ter pessoas assim. Não podemos ter pessoas assim. O seu trabalho, o seu trabalho. O seu trabalho, o seu trabalho. É para encontrar outras pessoas. E não podemos ter um grupo que vocês vão se apresentar. E eles treinarem. É isso tudo bem. É isso tudo bem. Mas não há mais tempo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A Bíblia diz que em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, para ser um exemplo para todos os homens, em palavras, em conductas, em esperança, em esperança, em esperança, em esperança, para ser um exemplo para a vida. que nós olamos, em esperança, em esperança, que é um tempo para os homens. E é um tempo para as provasões, em esperança, em esperança, em esperança, em esperança para os homens, em esperança, em esperança, com a colagem no rosto da reação, no colagem no rosto. Isso não é só formalidade. Eu vejo que o ministro da vida mudou. Eu vejo que o ministro da vida mudou. Quando o rosto do rosto de novo. Nós precisamos de novo. Nós precisamos de novo. Nós precisamos de novo. Nós precisamos de todo o rosto do rosto. Nós precisamos de todos os demônios de este lugar. Nós precisamos de todo o rosto. Nós precisamos de todo o rosto. Nós precisamos de novo. O Escritivo diz que o ministro da vida mudou sobre essas coisas. Nós precisamos de tudo. Nós precisamos de tudo. que o seu progresso vai na frente, vai para você, 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 e a gente que vai para você, 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 vamos para você, vamos para você. Isso é tudo certo? Nós estamos juntando com o Glamour, eles estão muito bem, eles estão me ouvindo muito. Eles não me falam uma coisa ruim. Eles têm que ser uma coisa ruim. Nós precisamos de uma coisa ruim. Ver, Deus, Nós precisamos. Eu muito obrigado, Senhor, For seu nome, 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 Que tem que as dolou, e em coro colado como ministros que poderiam pregaram evangelho em este meio e em coro em coro nos dizemos que eles estão em coro vamos dizer que eles estão em coro em coro nos dedos em coro em coro em coro em coro em coro e iman govor o dia da vida, todos a última, colocar uma grande boda para o seu coração. uma grande boda na minha srca para a igreja, uma grande boda na minha srca, uma grande boda na minha srca, bem-visa para a Boa voz de Deus. meu Deus, é um chamado de Deus, E o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Thank you, thank you. For different women who have a vision. Sobhase na rede, como um homem com visíl. As pessoas que veem mais, How you see Deus que veem mais naturalmente. As pessoas que veem como um homem em ohho. As pessoas que têm espirituales olhos. As pessoas que devem duro. As pessoas que veem no espírito. As pessoas que veem no espírito. And Homas que apresentam visões. E Deus te mostrava visíl. que Deus te deu. Deus te deu. E o Senhor disse. Que Deus te deu. Ele deu muito forte na cor. Ele deu muito forte na cor. Ele deu a cor na cor. Ele deu um cor na cor no coração. Que você ter o seu som. Você terá que ouvir o seu som. E você terá que dizer, Isso é o seu plano. Ele vai ser forte em evangelismo. Ele vai gerir por sua vida. Ele não tem mais apenas na cor. Ele não tem mais atenção. Mas你的 aprendizado em evangelismo que vocêsêm fr coworkers. Deus te Deus te abençam. Eles ajudam lutas. Deus te abençam. Em ela é um cor em sus afet Iv otbinary muito lreatas pessoas, veja, da si Matim Bog. Bog bo dal noge na tvojo in boš govorila v Ngova srca. Govorila boš o sudo, govorila boš o namen, govorila boš o krepezo, govorila boš o Bojo beseto, bo é Bojo dvana za tvoje mazine, ne počiva na Ngova, a Jesus o ninho. Você vai ver as dragões, que estão escritas por todos os outros. Você vai ver as dragões, e você vai ver as dragões. Você vai ver as dragões. Amém. 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 e o Denis. Se eu não consegui esses dois, só os dois jovens se conseguiam fazer, e, depois, que eu falei que talvez os jovens são velhigados em trânsito. Super, eu não consegui o meu corpo. Não consegui o tempo. Não consegui o tempo. Não consegui o tempo. Acha a chave, para fazer isso, não é como você despedece, mas como você despedece, mas como você despedece? Como você despedece? Eu conheci um homem chamado Lester Sump, grande apóstolo. Se rege, o homem chamado Lester Sump, foi 64 anos, antes de derrubar, antes de ir, Como em seus 80 anos, o grande mundo da apostólica. Ele disse, como ele está no ministério? Como você está no ministério? Como você está no ministério? Não é como você vai lá. Não é como você vai lá. Como você vai lá? Em outras palavras, olha para sua vida. Você está no meu próprio tempo. Você está no meu tempo. Depois de morrer, o que você está no meu tempo? Eu já recebo aquela carisma de férias. Eu recebo essa carisma, quando o Lester Samuel morreu, eu recebo o próximo edificio. Ele está lá. Lester Samuel, ele está no meu tempo. Eu recebo o somente, que ele recebo o somente. Ele recebo o próximo edificio. Ele recebo o próximo edificio. Mas na próxima semana eu recebo outro carisma de férias. Tivemos que a próxima vez do bucurismo. And there he was still preaching another conference. I must have had a couple of editions in France. Gleda, da soja o naprej naprej... The example. Vod, primeiro, a doutro. Men no ponto. Amen. Um abraço, que os sujeitos, que a palestra é. Bom, o Senhor é 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 muito bom. A minha Bíblia diz que nós podemos dar glória a Deus, a sua vida pode dar glória a Deus. Isso é o que nós queremos fazer, nós queremos ver que o Senhor é glorificado. Ephesians, capítulo 3, versículo 20. Agora para Ele, que é capaz de fazer excedente e abundante sobre tudo que nós pedimos ou pensamos. Nego, que é o Senhor é bom, que é preciso pensar ou prosar. Na verdade, que é a glória 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 a glória. A glória 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 a Let the Holy Spirit do his work in you, I can testify that the Lord is good and he does through our lives far more than we can even imagine. And I give glory to God. He is good. And let his spirit continue to work with you. Don't let fear stop you. Don't let offense stop you. And don't let pride stop you. But allow the Spirit of God to have his grace. And then our lives will bring glory to God in our resurrection. God bless you. I believe there is so much potential in every person's life. I was only 28 when I left my farm in Australia. And went to preach the gospel. I am 62 months tall. It has been quite a ride. It has been such fun. In all around this planet. About 3000 plane flights. It has been a lot of going. It has been a lot of fun. You looked at my diary. I go to a lot of places. It has been a great joy. But it is a great joy. It is a great joy helping people. To fulfill their purpose. To fulfill the purpose. That God has got for them. After you've done about two or three plane flights. After you've done about two or three plane flights. The novelty wears off. The novelty wears off. So I don't do it for the plane flights. I do it because there is somebody in Slovenia. That I met twenty years ago. And said actually when you're coming over here. He said I've got some more pastors here. You're not sleeping over here. You're doing the work. I love to come alongside people like Glenn. You're really passionate. And then I look at your people here. And I see the potential. Because I know where I come from. I'm nobody special. I can assure you that. I'm just amazed at what God has done. I am the most surprised person. After I come from a small town in Australia. 1,800 people in my town. So I knew everybody. When I went to school. When it was like. It wasn't. It was just like a country school. But they have reunions every ten years. And after 25 years I went to a school reunion. And I met my old schoolmates. And it was 25 years inside that school. And I met my old school teacher. And my school teacher said. Actually you are my biggest surprise. I always wanted to surprise her. Yeah, she is so surprised. And all my friends. It's cool. And now Jesus has got a few more. There's a few more believers. And now Jesus has got a few more. And now Jesus has got a few more. But I'm just meeting them. So I just. I think there's such potential. And that Jesus has got a few more. I just learned a few more. I just learned a few more. I learned a lot with Jesus. The heart is healed. How to hear His voice. How to change my life. Where I need to change. How to reach people. Whether they are Africans. Whether they are Arab. Whether they are Indian. Whether they are Slovenian. Whether they are Slovenian. Whether they are Slovenian. There's just people. They have different colored skins. Different colored skins. Different cultures. But everybody needs God. And there's such potential. In every person. I was in Damascus one day. Not recently. We actually have churches in Syria. We still have people there. In the midst of a civil war. I was in Damascus. And they took me to the place where Saul was blinded for three days. And where he was in Damascus. And I still got this place. I built this area. I thought, Saul, you must be thinking about your life. You must be doing a lot. Ah, I'm thinking about your life. You are blinded for three days. And you heard a voice from heaven. And then he gets taken into Jerusalem. Into Damascus blinded. It's really good to think about your life. What's a wonderful thing? David, King David says I thought about my days. I thought about my days. And I turned my feet. Inusmelham svoje novi Towards your testimony Think about your days Think about your life Some people say I have time to kill Have you ever heard that? It's like you got an extra hour of time It's a terminology in England I got a spare hour I got a spare hour I got a bit of time to kill I got a spare hour I got a spare hour I say to you don't kill your time It's actually your life Live your time Live your time Live your days There's such potential Get an actual one In every single one of you If I was my biggest surprise to the teacher What could ever you do? When I joined To this movement of churches Which I'm now the leader of We sold our farm In 1828 When I joined this church For this big guy to train me He's a big guy And he had big hands The biggest hands you've ever seen I've been all over the world And never seen such big hands But I needed someone to have big hands To keep a hold of me To keep a hold of me And when I joined this church To train me In the first week In the first week Somebody went up to the pastor Like Dennis going to the pastor Like Dennis going to the pastor He said to the pastor Whatever are you going to be like here But how do you think about me? That's what you're talking about me He said whatever Are you going to be like here But how do you think about me? I didn't talk like I did now I come from the bush I come from the bush I come from the bush And I was a farmer And I talk slow, slow And I talk slow, slow Country farms Talk so slow Oh, is it gonna be Is it gonna be a crowd or talk? Oh, I don't know What the price of the cat to the world And I used to wear I have been cowboy I used to wear cowboy hats He's sitting on the rails there When I was chewing grass He's got a hold of me And I think it's strange When you think that But God turned my world upside down Sometimes through tonight We are our biggest We just try to laugh How did this happen? But you know something I'll talk to you now about changing your mindset You must let God mess with your mind You've got to let him get into your thinking Into the habits and the processes of your thought of life Because as a man thinks So will he live As a man thinks So will he live As a man thinks So will he live The way your thoughts are The way you think It will either make your life Or will hinder your life The Bible says in Judges chapter 6 Verse 2 Is that the children of Israel Israels Made for themselves Dens, caves and strongholds In the mountains So si naredili Njame in trnjame In the mountains When I get to that verse It really annoys me It really annoys me Because the children of Israel Were God's covenant people So were the people that God had a covenant with They were the people that God had a covenant with But they're living In dens In dens In caves In the mountains In strongholds In the mountains That was never God's plan for their life They were God's covenant people God had a plan for their life To bring them into the promised land And now they're living in caves in the mountains Now they're living in the mountains They're living in the mountains In the mountains While for them strongholds They were hiding From the enemy Instead of chasing the enemy They're hiding from the enemy So they're hiding from the enemy The enemy had pushed them up into the mountains Where they were no longer walking in the valley Where it was rich and fertile que se levam por um grande rodovido dolin. Estou se levam em tronhas. Não se levam em tronhas em tronhas. Você levam em tronhas em tronhas. Estou levam em tronhas em tronhas. E levam em tronhas em tronhas em tronhas. E levam em tronhas 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 Não é o plano de Deus para a sua vida. Mas eles eramam Deus's covenção de Deus. Você sabe hoje, é apenas a mesma situação para muitos cristãos. Covenção de Deus. Os caras que Deus disse, eu tenho um covenção de Deus. Mas eles foram retratados. Eles foram vivendo em uma posição defensiva. Eles foram fechando em um escritório. Eles foram vivendo em um escritório. Eles foram fechando em um escritório. Eles foram fechando em um escritório. Porque eles têm um razão de como eles gostam de escritório. Não é assim que você sempre pode perguntar alguém, e eu sempre tenho um razão de como eles gostam de escritório. Quando alguém perguntar alguém, eles têm um escritório de escritório. Nós temos muito difícil para nós. Isso é apenas como é. Eu vou ter essa condição o resto da minha vida. Eu vou ter essa condição o resto da minha vida. Você sabe, se eu só tivesse algum dinheiro. Mano, é tão depressivo. É tão depressivo. Friends, eu digo, Se você viveu em um escritório de escritório de escritório, você Hangia de escritório de escritório de escritório de escritório. Se não schedules de escritório, vocês tinham exri despertado睡igado com sua jeia. Mas eles 1969recis dar soothing Tack-Ris de escritório de escritório de escritório de escritório de escritório de escritório. They knew where to go. They knew the ways of the stronghold. They knew how to peep out of the stronghold. And how the enemy was going down there. But friend, this is your life. This is your life. You've been where you are for a couple of years. And your Christian life is not progressing. And you're not advancing. Beware the strongholds that start beginning. About what you can and cannot do. Your circumstances start telling you who you are. Instead of the word of God. And you start making exceptions and excuses. Friends, let us not make excuses. But let us agree with the word of God. That this is our time. That this is our time. That God wants to use our life. It doesn't matter what your background is. Oh, but my past. Oh, but my background. Oh, but because of this that's happened to me. And where did God put your eyes. In the back of your head or the front of your head. In the back of your head or the front of your head. If you were supposed to look at the back about and behind everything. Yeah, that's where he'd have your eyes. You put your eyes where he wants you to go. And he'd have your vision before you. Friend, let us not settle down. The problem is the children of Israel settle down. And then they got trained in their thinking. They got trained in their thinking. I don't know whether I ever told this story to you. But I went one time. I used to. I used to. When I was a farmer. I was a milkman. I used to sell my hay to circus. Circus used to come to town. And they had big elephants. So I used to sell my hay to the circus people. I used to like visiting the circus when I was a little boy. And I used to seek big elephants. And I saw them there. They had them eating my hay. I sometimes see them. And when I went as a boy. My parents used to take me to the circus. I see the elephants doing treats. But I've always wondered. Why the big strong elephant didn't run away. And I used to walk past them when they were there. These elephants and they had a little chain on their leg. They were like twice as big as climbing. And most of them were huge. And they were big. I mean elephants are amazing. Because they were still in the sauce. I mean they were just pushing it or so. And they were pushing it. Yeah. And they just walked up to the tree. And they just walked up to the tree. And they just walked up to the tree. Put it in the hallway drive. When they left the street, they shot him up to the side. And they were like this big. The other way they were so close. I mean elephants are incredibly strong. Eles são muito poderosos, realmente, poderosos. Quando I used to see them in the zoo, a train around their leg, e a steel post in the ground and a steel post in the ground. Maybe you have seen that. Maybe you have been to a circus and seen that. I used to look there and come comes a little board. Look at the big elephant. There's a train around his leg. How far is that post in the ground? A little bit. Elephant. Elephant. Why don't you run away? You weren't born to be like this. You weren't born to be like this. The elephants used to be like this. Yeah. It's lovely. Just the people. Captive. Captive. I met an elephant train all my time. And I said to him, Tell me the secret. Tell the secret. How did you train an elephant? Why doesn't the elephant go away? Why doesn't the elephant just run away? Why doesn't the elephant just run away? It's this. It's this. Because we get the elephant. When it's very small. It's very small. And we put a big heavy chain on it. And we put that big heavy chain on it. And for about two or three days. The little elephant is going like this. Ele vai para assim, ele vai para assim E depois de uma vez, seu lado fica cansado Ele fica tão cansado E depois de uma vez, ele vai para só mais uma hora ou uma hora E depois de três dias, o pequeno elefante Ele está lá, com a corda por seus legs O pobre pequeno elefante Never challenges that estate ever again. Then the elephant grows bigger, and the elephant grows bigger, and he never enters into his head that he was getting stronger, that he could run away, because he's programmed that he can't get away. que ele não pode fugir. Friends, o que aconteceu com os jovens de Israel, os jovens são os jovens. Você sabe onde os jovens são os jovens? É o jeito que você pensa. É o jeito que você pensa. É o jeito que você pensa. Porque nós vamos ter uma nova vida. Por isso, nós vamos ter uma nova vida. Deus tem um milhão de promessas. Ele tem um milhão de milho. Para você, para você. Deus está pegando um homem chamado Gideon. Ele tem um milhão de milho. Ele tem um milho de milho. E você sabe o que ele diz Gideon? Ele diz um milho de milho. Ele tem um milho de milho de milho de milho. Socrates, capítulo 6, vers 5. Há um altar em seu pai. Você tem que ir e romper o altar. Você tem que romper o altar. Gideon estava com medo. E então ele pensou, meu pai vai me matar. Há um altar em casa em meu pai. Então Gideon estava com medo. Então ele pegou um homem em casa em casa. E ele levantou em casa em casa em casa. E ele levantou em casa em casa em casa. E ele levantou o altar em casa em casa em casa. Você sabe por quê? Porque isso aflita na sua pensão. E também na forma como você foi. Como você foi. Como você foi. Você gostou de seus pais. Todos devem gostar de seus pais. Mas você pode amar seu nome. Mas você pode me dar as думá. Ou seja, a insegura vem da vida. Ou seja, a vida. Ou você pode ter com a família. Ou às vezes, a vida. Ou seja, a vida. Ou seja, a vida. O que você pode ter a família. Ou seja, a vida. Ou seja, a vida é. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? I didn't like that. What's for these children of Israel? I'll come against them children of Israel. The kangaroos used to come and eat my crops. And my brother-in-law went and shot this kangaroo one time. But I had a little baby inside. Because they have a little pouch. Esse pequeno bebê era tão grande. Foi muito pequeno para chutar. De qualquer forma, ele vai matar o bebê. Eu sei que vocês acham que isso é terrível. O que você acha que o bebê é tão grande. De qualquer forma, ele tirou o bebê e pensou que eu vou levar para minha esposa. Foi minha irmã. Ele levou para minha irmã. Foi uma irmã que o bebê é tão grande. Ela se chama, mas ele não conseguiu entrar. Ela não conseguiu entrar ali. Ela não conseguiu entrar ali. Ela não conseguiu entrar. Meu irmão disse, o que eu estou fazendo com isso? Ela disse, o que eu estou fazendo com isso? Ela disse, não sei, vamos olhar. Vamos olhar para o bebê. Se você não pode, para um bebê. Ela se dergou esse bebê, ela conseguiu entrar com isso. Ela começou a perguntar para quando. In the bedroom he made a little part on the bedroom. Hanging on the handle door. Yeah. And after a few weeks his can she started to grow a bit. And the can girl would be looking around like this. But it was in a house. In the house. Todos os dias meu sinto vai falar, Eu sou que o chão agora... E os canadores Wamo deve estar dirigindo uma cara, A gente está criando cada um pouco mais. Mas a gente está criando um animal. A gente não tem um animal de canadores. Mas a gente não está criando um animal de canadores. Não tem um animal de canadores. A gente está criando um animal de canadores. Nós temos grandes canadores em Austrador. E estamos vivendo a uma nonprofits. No books do esgu regulated. Esse cara foi criado para ser um grande canguro. De qualquer forma, um dia, minha irmã está na cozinha. E o canguro está na cozinha. E o canguro está na cozinha. Você não foi feito para estar na cozinha. Você tem que fazer uma proposta. Você tem que fazer uma cozinha. E o canguro está na cozinha. E a gente vai voltar na cozinha. Então, a semana depois do canguro getsue um pouco. Ele vai na cozinha e começa um cara de carro para minha filha. Quando eu volto lá e minha irmã está com todo o logo. E ele se manda com o lo Wahab. Ih druga canguro está melhor. o mais ele estava pegando as coisas que sobradas cumprindo um troço eu fiquei usando o cangurro um de cimera com uma criança com os cimera e ele está lendo como um cimera e ele está lendo um cimera e ele está lendo Ele Rid именно pra cantar lá. Ele foi chamado para ele para cantar. Ele foi cantar para cantar lá. Ele tuve todo o tempo. Ou seja, um dia acabou de gerar o mundo. Ele deveria esperar com nada. Você deve esperar um dia de novo. Eu vou esperar um dia de novo. Meu irmão foi na cidade. Meu irmão foi na cidade. Uma dia de boxe na casa. E não foi uma coisa para o outro. E depois de 20 cangueris vêm. 20 cangueris vêm. 20 cangueris vêm. 20 cangueris vêm. A boca nunca viu um canguer. O que é isso? E o que é isso? E eles vão pôr para eles. Ele vai 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 pôr para eles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo de repente acontece. E todos foram a fright. 20 cangueris vêm. E a boca nunca viu. E a boca datão até a igreja. É que ele chega e olha vão. Ele vai pôr para ele. Ele começa e voltou da casa. Ele voltou para o que é segurança. Quando é segurança. Ótimo é onde é segurança. E a boca nunca veio pra ficarmos na casa. Ele foi再 eingRY. Ele foi nascor peripher Derivo ali. E foi indo para o lugar 흥oas. Outeles para ficar um canguer. O que ele quer ser a possibilidade? Porque ele MDinha. I am so going to miss my opportunity. But the next day, twenty kangaroos came back. They came back again, God gives you another opportunity. And so Buck is out in the garden. Twenty kangaroos are jumping past. Domingo Nega. A buga passa a pergunta para eles, e eles voam se fazer, e eles vão voando nного de pessoas. Tudo de volta, algo acontece. E todos vão se complicar. Muitos deles começam a desportar. E tem dois mentes começam a desportar. E o buga do tempo. E depois ele começa a desportar. Ele começa a desportar junto a eles. E depois o buga do tempo. Muitas da baguim. Mojo sestra é Vralovando And Buck's there looking back He looked at the other 20 that were jumping off Then he looked back And it was as though he looked one last time As though to say goodbye I was born near Cambria And then he jumped past and caught up with the other 20 anos And that was the last ever story And another good story That's a true story Obrigado por meu família. Vocês foram nisso. Para estar tão restriquidos em suas pensamentos. Não sei o que você não pode fazer. Você vem às vezes no dia. Às vezes você chega às círculos, às vezes você chega ao dia. E você está ouvindo isso. E você sentiu como se sentindo. Sim, sim, sim. Mas a ideia de que vem rápido. É que eu sou eu. Eu não tenho nada vinyl com a realidade. Eu não tenho nada. Isso é totalmente eu. Eu sou eu, sim. 處sted Didn't Beavenigse de Deus te. Men você não vai te irei para cháver com alguém. Men você não vai te irei para o seu caminho. Men você não vai te irei para o seu poder. Men você não vai te irei para o seu lugar. Você é o nosso filho de Deus. Vocês sudah me ver Imagine que eles os olhos enfrentam para cada vezde-oscnos do te faz parte-ela entregar a casa... Elefant foi tentado não para sair, apenas para puxar elefante. E, amigos, eu quero dizer que vocês estão com vocês. Vocês estão com vocês. Vocês estão com vocês. Os filhos de Israel. Elefante está em cima da noite. Elefante está em torno. Elefante está em torno. Elefante está em torno de sua família. Elefante está em torno de sua família. Elefante está no coração de suas filhos. Elefante está no coração. Eu sou o coração agora. Ei, amigos, eu estou acostumada em Estrela. Eu comecei para propostas que vocês estão acontecendo. Eu comecei para outros países. que eu tenho um outro dia que eu não venho de treinamento que eu estou em uma bíblia eu estou em uma bíblia em um dia, eu fui para a vaga e não fui para a vaga que está na vaga que onde eu vou ir? eu vou a propriedade que eu vou ir? eu não acho que eu vou ir Antártica eu não acho que eu vou ir eu nunca ouvi que eu estou em Slavia então não tremo meu irmão eu não sei Blackwater, eu não sei que não sei que eu um só para você mas não precisaria mas não são, realmente que em tema O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?